A roda é alegre, a dança sensual e a regra bem simples, trocar de parceiros. Animada, a roda de cassino alegra as noites desses paulistados. Um tarrito. Hum, é isso mesmo, gente. Uma palavra muito usada em Cuba quando se fala em traição, infidelidade. Um tarrito. Isso na dança é bem normal, né? Aqui funciona? Aqui funciona certinho. Agora daqui já é um pouco diferente. Você exige fidelidade dela? Teoricamente sim, né? Você exige dele? Sim. Enquanto eles e elas brincam de trair, há quem adora em relações perigosas. Nelsinho, 28 anos, não dança salsa. Faz box pra relaxar. Tem um coração enorme, digamos assim. É, porque nele há espaço para mais uma relação ao mesmo tempo. Qual é o seu tipo preferido? Ah, não tenho tipo. Como assim? Tem que ter uma química, assim. Eu gosto de todas, assim. Nelsinho também gosta da fama de conquistador. Vem cá, você acha que puxou alguém? Acho que eu puxei meu pai. Minha mãe largou dele porque ele era muito sem vergonha. É mesmo? Muito canário. E a sua mãe diz o que pra você? Ah, minha mãe dá risada. O mundo está cheio de tentações. Resistir a elas, em nome da fidelidade, às vezes, é bem complicado. Ser fiel ou infiel, eis a questão, Ismar. Será que herdamos ou aprendemos de como na dança? Olha, Rosane, na Suécia, cientistas descobriram que homens infiéis têm uma semelhança genética. Seria, então, a tendência masculina para seguir os passos da traição? Bom, aqui no Brasil, quase 70% dos homens que responderam a pesquisa sobre sexualidade admitiram. Pelo menos uma vez na vida, Ismar, eles traíram. Bem diferente das mulheres, é verdade. Mas, entre elas, 43% disseram que também traíram os companheiros. A infidelidade seria genética ou cultural? Sérgio Danilo Pena, um dos maiores geneticistas do país, defende que nós somos responsáveis pelo nosso destino. O infiel não pode culpar o gene. Não, não pode culpar o gene. Ele explica que cada pessoa tem cerca de 24 mil genes. Até agora, o que os cientistas suecos conseguiram provar é que os infiéis têm semelhanças em apenas parte de um gene. Nós herdamos dos nossos pais os nossos genes, mas herdamos também dos nossos pais uma ética familiar, uma maneira de se comportar, o exemplo familiar. Todas essas são coisas que nos influenciam. A fidelidade é uma das principais promessas dos casais. Era o que Conceição esperava ouvir, mas na hora H... A ser fiel a você. A ser fiel a você. Eu fiz assim, ó. Eu fecho os meus olhos e lembro exatamente do momento que ele falou. Prometo ser fiel a mim. César prometeu ser fiel a ele mesmo. Hoje em dia a gente se diverte, tudo mais na hora. Isso me assustou um pouquinho, né? Naquele momento você arregalou os olhos. Arregalei, arregalei. Inclusive tenho a foto que mostra-se na hora. Não era exatamente isso que eu queria dizer naquele momento. Mas valeu pela espontaneidade, porque de fato eu acredito que as pessoas não podem ser fiéis quando elas não são fiéis aos seus princípios, quando ela não é fiel a si mesmo. César e Conceição estão juntos há 22 anos. E tinham 15 anos de união quando resolveram se casar formalmente. E você, é fiel? Eu sou fiel. Sou fiel a tudo aquilo que realmente eu acredito. A esposa? A esposa principalmente. Tem pessoas que falam, ah, eu não boto o dedo no fogo pelo meu marido. Eu coloco meus dois braços, entendeu? Em termos de confiança, em termos de acreditar que ele realmente é fiel. Para a filha, que foi dama de honra no casamento, essa confiança é construída no dia a dia. Se eu olho para meus pais, é um exemplo que eu quero para a minha vida, entendeu? É uma coisa que eu realmente quero para mim, porque eu vejo que é uma felicidade muito grande aqui em casa. É como no passo de dança. Os dois, na mesma coreografia. No mesmo ritmo, juntos num compromisso que, segundo a pesquisa, para a maioria dos brasileiros, não se sustenta sem sexo. É muito difícil você manter uma relação equilibrada quando a parte sexual está desequilibrada. Eu penso que, quando acontece a infidelidade, há um problema sério nesse aspecto do casamento. Sexo depois dos 60. Cada vez mais, os casais descobrem que ele significa saúde e qualidade de vida. Veja a seguir. Zorra Total, amanhã depois de A Favorita.